A cidade do Rio de Janeiro tem sido alvo dos contrabandistas desde que foi confirmada como sede da Copa do Mundo e das Olimpíadas. A reportagem de hoje da série Guerra ao Contrabando mostra como o Rio está enfrentando o desafio de impedir a entrada de armas, drogas e produtos falsificados. As armas em poder do tráfico, por onde chegam? Pelo porto? Pelo aeroporto internacional? Ou pelas estradas que levam ao rio? Os componentes importados das máquinas de azar? Como entram no país? Pelo mar? Pelo ar? Ou pelo asfalto? Um dos cinco portos mais movimentados do Brasil. O quarto aeroporto do país em volume de carga. E a rodovia que liga as duas maiores cidades brasileiras. Qual é a porta de entrada para a droga que vem do exterior? Incertezas de um mercado sombrio numa cidade que recebe, mas também exporta produtos ilegais. Nossa primeira parada. Aeroporto internacional Tom Jobim, zona norte do Rio. Dentro destas caixas amarelas existem remessas postais internacionais dos Correios. São cartas, documentos, livros e encomendas de até dois quilos. O material veio de diferentes partes do Brasil, aqui para o Rio de Janeiro. E daqui segue para o exterior. Mas antes há uma fiscalização, que hoje vai ser feita por elas. Duas cadelas treinadas para detectar maconha, cocaína e outras drogas. Nós vamos acompanhar. Para os agentes da Receita Federal, o cão é infalível. Toda vez que ele detecta alguma substância, de fato existe. Todas as vezes que nós verificamos, sim. Primeiro é a vez de Sharon, da raça labrador, que gosta de brincar com uma bolinha de tênis. Se ela encontrar algo suspeito, terá direito a brincar. Parece que... Parece que a Sharon encontrou alguma coisa. Ah, garota! Agora ela é premiada, então, né? Ela foi premiada. Com certeza tem droga ali. Com certeza. Agora é a vez de Chris, da raça pastor alemão. Será que ela vai indicar a mesma caixa? Existem 29 caixas aqui. 29. Mesma caixa. Isso. Bora. A caixa é aberta e a suspeita de droga só aumenta. Repare para onde iriam as correspondências. É uma carta com destino à África do Sul. Isso. E a outra, que é a África do Sul, está vendo? E a Espanha. Irlanda. E a Espanha. São destinos conhecidos do tráfico internacional. Hora do raio-x. Uma a uma, as cartas são passadas pela máquina. No raio-x, a cocaína aparece com a cor laranja. Quatro envelopes não vão seguir viagem. Veja o que aparece no meio da carta. Do lado de fora, ele é homogêneo. Aqui, ó. Ele foi recortado. Se o fato for cocaína, que cor que tem que ficar é essa substância? Azul. Confirmado. Cocaína. O agente da receita nota que a consistência do livro parece estranha. Eu não vejo nada estranho. Não. Absolutamente nada estranho. A gente já está acostumado. É, vocês estão acostumados. Última encomenda. O agente abre o livro, mas dessa vez não encontra nada. Ele retira parte da capa. Nada. O agente insiste. Perfura a capa. E eis a cocaína. Essa foi bem difícil. Bem difícil. Escondida na capa. Essa parecia até que não teria. Num único dia, meio quilo de cocaína pura. No aeroporto Tom Jobim, centenas de correspondências foram apreendidas recentemente. Foram 408 correspondentes. 408 envelopes. Apreendidos. Apreendidos. Desse total, em peso de entorpecente, deu aproximadamente 40 quilos. Só no ano passado. Só no ano passado. De cocaína, pouca coisa de maconha. E só nesse trabalho da Receita, com os correios no aeroporto do Rio. Sharon e Cris. Mais uma missão cumprida. Elas atuam há quase 10 anos no combate ao narcotráfico. Muita gente pergunta, o cachorro fica dependente da droga? Não, eles não têm contato nenhum com a droga. No Rio de Janeiro, o contrabando está quase sempre associado às facções criminosas e às grandes redes da contravenção, que exploram jogos de azar. O que mais se vê neste depósito da Receita no Rio são máquinas caça-níqueis. Milhares empilhadas por todo canto. Só neste lugar, existem cerca de 20 mil máquinas. Acredita-se que a parte externa, feita de madeira ou de metal, seja fabricada aqui no Brasil. Mas determinados componentes da placa eletrônica vêm de fora, como este, o processador, o cérebro da máquina. Em breve, todo este material será destruído. Numa outra parte do depósito, estão os sonhos de consumo de muita gente. Eles foram apreendidos durante a Operação Black Ops, em outubro de 2011. A polícia, a Receita e o Ministério Público Federal determinaram o confisco de carros que haviam sido comprados por gente famosa, como artistas e jogadores de futebol. Estes carros entraram no Brasil de forma irregular. Os importadores alegaram que os veículos eram novos, mas na verdade foram usados no exterior. E a importação de usados é proibida, salvo carros com mais de 30 anos para colecionadores. Neste caso, os bens devem ser leiloados. Bens apreendidos pela Receita também podem ser destinados para uso do próprio governo, como esta embarcação, que entrou no país de forma irregular e está a serviço da Marinha. Não é o mesmo fim que se dá ao produto pirata. Tudo é destruído porque a legislação faz essa previsão, faz essa determinação. A partir do momento que o laudo pericial atesta que aquele produto é pirata, o delegado solicita à justiça a inutilização e o juiz autoriza e essa inutilização é feita rotineiramente. A delegacia do Rio, especializada no combate à pirataria, está entulhada de produtos falsificados. O material costumava vir do Paraguai, mas hoje os muambeiros compram tudo bem mais perto. Vem muito de São Paulo, sim. Hoje vem de São Paulo? Vem. Vem muito de São Paulo, por exemplo. Roupas, muito. A mídia também, CD, DVDs também já pegamos, apreensões dessas. Bolsas. O produto pirata que sai de São Paulo e chega ao Rio passa antes por este lugar. A Via Dutra, altura do município de Piraí, já no estado do Rio de Janeiro. A mercadoria vem em carros, caminhões, mas a grande quantidade é encontrada nos bagageiros das empresas, aquelas que fazem transporte interestadual. Saída rodoviária de São Paulo, chegada rodoviária do Rio. Agora você só quer comprovação dessa mercadoria, que é da empresa também, mas até agora não tem nenhuma comprovação fiscal. Para patrulhar os 400 quilômetros da rodovia, a Polícia Rodoviária Federal dispõe de menos de 100 homens. Precisaria de, no mínimo, 75 homens a mais. A revista das malas é feita à mão. Dos carros também. Não há cães farejadores nem aparelhos de raio-x na Via Dutra. A Polícia Rodoviária espera receber pelo menos um aparelho em breve. Temos a previsão desses equipamentos, um desses equipamentos, vir aqui para a divisa São Paulo-Rio de Janeiro, para auxiliar nesse trabalho de fiscalização, tanto de veículos de passeio, quanto de ônibus e caminhões. Também é pela estrada que chega boa parte das armas contrabandeadas do exterior. É o que afirma este consultor especialista em armamentos. O Rio de Janeiro pode chegar de várias maneiras. Normalmente, chega por via rodoviária, normalmente desmontada em veículos, chega camuflada no interior de cargas, por exemplo. Elas são arrumadas com o material de contrabando dentro. Uma outra rota das armas, diz o especialista, é pela Baía de Guanabara, onde fica o porto do Rio. Esse tipo de modus operandi já foi comprovado. De você jogar a carga no mar, amarrada a uma boia, e vir um barco pequeno, por exemplo, um barco de pesca, uma pequena trainera, ou um bote rápido, ou mesmo um iate, e apanhar essa carga do lado de fora. Já aconteceu. Ali, a Receita Federal dispõe de raio-x. Caminhões com contêineres são vistoriados na saída do porto. Mas vejam o que acontece com este caminhão, carregado de veículos importados. Ele é alto demais. E não passa pelo aparelho. Hoje, no Porto do Rio, a Receita dispõe de apenas um aparelho de raio-x para a vistoria de até 400 contêineres por dia. Hoje, contêineres aqui, acredito que sejam inspecionados por amostragem. E aí você tanto pode pegar, como pode não pegar. Para vistoriar os barcos que se aproximam do porto, a Receita dispõe ainda de uma lancha blindada com uma super câmera. Só a câmera custa cerca de um milhão de reais. A câmera tem recursos especiais para a observação dos navios a quilômetros de distância e também visão noturna. Assim como o aparelho de raio-x, existe apenas uma lancha da Receita no porto para um mar de navios que costumam atracar na Baía de Guanabara. A gente tem um estudo que indica a necessidade de pelo menos mais de duas lanchas dessa de vigilância. A cidade que vai sediar jogos e a grande final da Copa do Mundo e o maior evento esportivo da Terra, as Olimpíadas, será duramente cobrada ao longo dos próximos três anos. Outros países irão conhecer nossas belezas e nossas mazelas. O rio será a vitrine de nossa competência e também de nossa fragilidade no combate ao contrabando, no mar, no ar e por terra. Legenda Adriana Zanotto